Eu também vou na levada do samba Na levada do samba eu vou Vira presidente, meu padrinho Eu vou te encher de emoção Do carnaval ao samba de raiz Melhor programa da TV É na MGT Na levada do samba eu vou Alegrar seu coração Na levada do samba eu vou Te encher de emoção Do carnaval ao samba de raiz Melhor programa da TV É na MGT Olá levadinhos e levadinhas O Na Levada do Samba está no ar O seu programa de samba e carnaval O ano inteiro na tela da TV Aqui da rede MGT Eu sou Naira César e esta é a hora em que eu faço o convite E você vem comigo E o nosso Na Levada do Samba de hoje Tem novidades, tem também solidariedade Claro, muito carnaval e samba no pé Histórias belíssimas para você conhecer e se emocionar E é claro, sambar conosco na nossa passarela televisiva E em um voo rasante nós vamos com a Gaviões da Fiel Mostrar um pouco das ações de solidariedade Junto com a sua comunidade Ações recentes que vocês vão conhecer agora no Na Levada do Samba Quem está conosco é Kleber Sobrinho Diretor do Departamento Social da Agremiação Roda aí Alô Nayara, alô povo do programa Na Levada do Samba Eu sou o Kleber, diretor do Departamento Social dos Gaviões da Fiel Escola de Samba Paulistana Eu estou aqui para falar um pouco para vocês Pela primeira vez Sobre o impacto Que vem acontecendo devido ao Covid-19 E o nosso trabalho social É junto à sociedade E a toda a comunidade He's got